Fala nesse mundo, teu poder de te parar O que acontece aqui? Batalha da linear Oh, oh, oh Bora, cara Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não tem como evitar, você vai matar ou vai morrer Vai morrer, vai matar Não tem como evitar, você vai matar ou vai morrer Vai morrer, vai matar Oh, 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 oh Bota ele, caralho Bota ele, caralho Liberar, caralho Bum, 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 bum Formulação de ataque Tem válvula de escata Você sabe que o Cardoso tá no naipe Agora você tá ligado que Eu faço por um fim Você sabe que o teu maldade sem mic Você é mais fraco, por isso que é o papo Na reta do Cardoso agora você vai sucumbir Porque você é falso O otário sendo arquiteta Pra mim você é um profeta que crê na sucuri E é por isso que eu mostro que agora eu tô disposto Você tá ligado que meu rap sempre é proposto Agora você tá ligado que eu vou exercer A rima de propósito eu tô pra te vencer Mas você sabe que sempre que rima Cê fala do Jota Na realidade pra mim você é um chacota Cê tinha vencer Cê tinha vencer Moleque que se fortifica Que se retifica Que sempre tá na bala Só que eu acho que você tá meio engajado Tem ovo de tartaruga e pit na sua fala Muito fácil cê querer falar que sempre que eu rimo Eu falo do Jota E falar que eu sou um cara idiota Mas acho que na minha frente Pai cê não já deu a sua cota Era o que que cê queria? 45 segundos pra você rimar na praça Só que você tá de Inter de Milão Eu não sou o Milano é Sansira Giuseppe Meaza Cê tá entendendo? Hoje é minha casa Seja no gastrobar ou seja na praça Não importa o que eu tô fazendo nem a pura praga Eu sou meu Deus eu não escutei a cobra Elas falam pra desgraça É foda Nego cê tá me ouvindo? Cê tá entendendo? Cê tá subindo ou tá descendo? Cê tá exercendo? Porque é o que adianta? Porque se você é uma anda Você tá pra apanhar e eu tô batendo Aê! Aê! O meu rote pesado pensa então Gritou isso, mano Então faça muito barulho press e ralde! Aê! Aê! Quem tá no fungal dentro Eu fiz uma irmã mais alta, tá ligado? Mas a despreção da compreensão de vocês principalmente, mano Vamos lá então O que que começou foi o Cardoso E queremos ouvir muito barulho Pra quem gostou dos versos do Cardoso! Sensacional! Tô foda! Agora é muito barulho! Pra quem gostou dos versos do Cardoso! Cardoso! É 2x0 mas essa perdido! Porque é tudo que vai! Volta! Vem tirar o banco alto que na mão de vocês não vem o vibe certo? Na mão de vocês tá escrito vibe! É o que faz isso aqui acontecer! Ninguém veio pra ser oferta na terra! Quanto mais banco alto que vai te levar a testa se torna! DJ! É tudo no seu nome! Vem que vem! Chama! Chama! Vem a cara do grinde! Acompanha! Vem! Voce deu pouco alto! Se matem! mas distance! Pesa nem é pro finder! A investigations hairstyle Riot! Oh! 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 isti! Ah muck, paidies! Ah! Muitos estão vindo na vingança, mas eu nasci pra ser a esperança Você falou do J pra ganhar suas finanças, mas eu não sou herdeiro, eu sou a própria herança Você tá entendendo? Eu fiz isso por barulhos, eu fiz isso tudo por rima, por rima, barulhos Por tudo, você que não entendeu que quando você correu, sua construção virou antúlio Ou não? Talvez você seja um cachorro, um moco, talvez eu seja um cérebro Como você fala da tartaruga, se você é um prangue que não usa o seu cérebro Calma, você rimou 45 no ataque, agora você quer comer um ataque? Pega essa resiliência, resistência, não tô na presidência, preto foda igual barraque Rima de 3, 2, 1, Rima! Você falou de barulho no improvisado, realmente é barulho, sua rima é puro chiado Agora você sabe que eu faço rima que é boa, por isso que eu jogo o seu corpo na lagoa Ele quer me matar, isso que ele quer fazer, ele vai me caçar e esse eu vou pagar pra ver Guarulhos arrombado é a selva dos vida louca, aqui você não vai ver a zebra com o leão na boca Não adianta nada você querer propagar isso, falar de compromisso e você quer falar do Jota Até porque você sabe que agora o Cardoso, tão pé na sua bunda, ele te dá uma bota Guarulhos é uma televisão numa tarde cinza e a programação é muito mais que tartaruga ninja Bom, é isso mesmo família, sempre na loja e computado, certo? Mas aí, na moral, vocês estão muito fraco de vibe grossa família, vamos aquecer aí Então façam muito barulho para o segundo holder! Não se sinta queimado, a causa que é nossa, certo? Vamos gritar mesmo para sarnejar os MCs Olha a votação, aqui quem começou foi o Cairóis E queremos ouvir muito barulho para quem gostou dos versos do Cairóis Olha o foco, muito barulho para quem gostou das rimas do Cardoso É isso por vocês, Cairóis, próxima fase Mas aí, o partido Cardoso rimou muito Façam muito barulho aí para o Cardoso Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.